E aí galera, firmeza total, vamos começar por mais um vídeo Então galera, dessa vez eu não vou falar muita coisa com vocês Vamos só curtir, vou pegar uma pistinha aqui Vamos só curtir no barulho do Voyage Vamos deixando like, se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar pra geral aí galera, firmeza? Então vamos pro rolê aqui na pista E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. O Jockey tem uma câmera que ela fica atrás, divide, né? Tem, o Sport tem. Vamos lá. 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 E é isso aí, galera. Vamos finalizando o vídeo por aqui. Vamos deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar pra geral. E é nóis aí. Vamos que vamos. Tá bom, mas não tá muito, tá bom? Tá bom, mas não tá muito lirante, carro? E é isso aí, galera. E é isso aí, galera. E é isso aí, ладно, com aqui. Oh, no. E é isso, cara. E aí, tá bom. E aí, tá bom.